O governo federal, através do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, anunciou uma nova versão da Carteira de Identidade Nacional, que trouxe duas mudanças, a eliminação do campo sexo e a unificação do nome, sem distinção entre o nome social e registro civil. Segundo o Ministério, essa medida tem como objetivo de promover a inclusão social, e a previsão para a publicação no Diário Oficial da União é até o final do mês de junho. Os estados têm até o dia 6 de novembro para aderir à nova emissão da documentação. Dessa forma, a pessoa que for emitir o documento poderá informar qual nome ao qual se identifica. Essa mudança já havia sido solicitada pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, para que, assim, seja promovido o respeito às pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+. Esse novo documento irá substituir o RG e terá o CPF como número de identificação, sendo válido em todo o território nacional. Segundo o governo, nesse modelo, as chances de fraude são menores, já que era permitido anteriormente que a mesma pessoa pudesse ter 27 RGs diferentes. Além de ter um QR Code que vai verificar a autenticidade do documento, podendo saber se foi furtado ou extraviado.